E aí gurizada, Luiz está me ouço falando, LT Motovlogger Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite Espero que esteja tudo bem com vocês, com suas famílias Chegando o final de ano Época de reencontros Época de, depois desse ano difícil, quem sabe, reaproximações, hein? Hoje estamos filmando um encontro com o Sandro da Cava 7 Ele convidou eu e o Alex Bomba Barbosa para dar um rolé em Caxias Ele está voltando a andar com a sua Cava 7, né? Ou a Flecha Negra, como o apelido que eu dei e colou E a ideia inicial do Sandro não é ir muito longe com a moto, né? Porque está em fase de testes ainda, né? Ela ficou um bom tempo parada, foi bastante mexida Tanto na parte mecânica como na parte elétrica E o Alex está correndo aí, está com um outro trabalho aí Que junto com a família ele está fazendo para levantar uma grana e tal Então ele não está podendo vir hoje Manda aquele salve também para o nosso grupo de Whatsapp Os Amigos e Motovloggers Se tiver interesse de participar, entre em contato comigo O grupo dos Amigos e Motovloggers é um grupo de Whatsapp Que basicamente tem moto filmadores Não tem só isso, tem até pessoas que não tem moto Mas a ideia é essa É aproximar as pessoas Fazer novas amizades Trocar ideias Trocar informações técnicas Novidades Considerações do Youtube e tudo mais Vamos chegar ali no posto daqui a pouquinho Não sei se o Sandro já está aí Ele disse que poderia atrasar um pouquinho na chegada O posto é para ser esse aqui Ah, já está aí Já estou vendo a A motoca E está aí o seu Sandro Legal ver o Sandro andar de novo Então galera Filmando ao vivo Quem não lembra mais Sandro da Cava 7 Depois de 14 anos Sem andar de novo Não, estou brincando Tudo bom? Bom dia, tudo bom Bom dia, tudo bom? Um salve para o pessoal do canal Luiz Pano Se eu não tem o nosso blog É O Sandro da Cava 7 também Bom pessoal, depois de mais ou menos 15 anos Que o Luiz está falando Estamos de volta ali A Fecha Negra Fazer um rolezinho pela cidade Prazer em receber meu amigo É uma dúvida Porque o Sandro de todo mundo É uma moto grande Agora na prática Não é bem assim É difícil Sentindo a pele disso aí pessoal Falando todos para o canal Luiz Pano Então Eu realmente gastei muito na minha moto A dificuldade de peça Ainda mais para motos antigas É muito grande E eu acredito também Que para moto mais nova Importada também é uma dificuldade O preço é muito caro Assim ó Quem quer ter uma moto grande Antiga ou mais nova Pensa bem antes Porque tem que ter um pouco de grana Para manutenção Porque realmente as peças são caras E é difícil de achar É O teu caso A pequena é melhor para manutenção É O caso do Sandro Ele não dependia da moto Para trabalhar Nem para se deslocar Ele tem um carro também Mas a maioria Não tem essa possibilidade Nessa hora Que eu tinha um carro Então praticamente Fiquei com a moto pessoal Um ano parado Um ano parado Corri atrás de peça Fui achar alternador Tudo Então realmente Para a moto grande Manutenção Realmente é bem É bem Assim caro Se estraga uma peça Tem que correr atrás É uma moto antiga Então quem tem moto antiga Tem que pensar um pouco Mas não é que é impossível Mas acho Mas nova é meio difícil É Então tá Depois a gente vai falar Mais depois do rolezinho Mas eu quero entregar Filmando para vocês Aqui galera Olha que eu não esqueci Eu não esqueci E trouxe aqui Para não dobrar Olha o que a gente tem aqui Não bom que com certeza Tu vai fazer o devido vídeo Então olha aqui Sandro Vamos filmar aqui O Diego P9 O André 66 Olha aqui Voltando o adesivo Para Caxias do Bigode R3 Williams MT 03 Do nosso grupo O Márcio Motovlog 2 Pernambuco Marcião lá de escada E o Marcão Marcos Souza Marcos Souza Do interior de São Paulo Então galera Tá entregue Tá entregue em mãos Aí depois vai ter um vídeo Né Vai ficar bonito Olha aí Olha aí a flecha negra galera Sandro Tu tem que pintar Essas rodas de dourado Meu Deus Tem que pintar Olha aí Olha aí galera Para quem não conhece Eu não lembrava da flecha negra Do Sandro Vamos filmar um pouquinho Aqui É top Eu estava com saudade também Né Luiz É faz tempo que eu não vi Acho que você também Estava com saudade Amor É Uma corzinha Uma vermelha Vendi para O senhor é o seu Luiz Tamioço Prazer Vai sair no YouTube Já que está gostando da moto Está filmando Vai para o canal Até mais galera Então tá galera De volta no Roland Vamos ver Grande Cavacete do Sandro Que eu estava com saudade Dela Está aí A bichona Olha a posição De dirigir Bem esportiva E eu de bermuda Aqui Mas viu Motor cabeçosa Estou de luva alto Não vai poder Me encher o saco É linda Essa moto Do Sandro X7R O homem É só alegria De moto Agora Tem que fazer Uma subida De serra Com ele Mas Vamos deixar ele Andar bem Com a moto E pegar confiança Com a moto Hoje esta um dia muito bom para andar de moto É, ele falou que o ronco da minha é bonito, muita gente fala e parece incrível mas é o cano original, mas aquela história é tanta potência que não dá para fechar demais o cano então como todo carro moto esportiva já parte acho até que num limite de ruído com uma liberação maior dos gases né Ou seja, não tão fechado Bora Sandra Tem obras? Domingo de manhã, está certo Olha o Sandra todo no gesto, é bom para conduzir a tropa Numa viagem Eu as vezes até esqueço quando estou andando com alguém de fazer o gesto Só faça que eles tem uma emergência mesmo e tal né Uma esticadinha de leve Tem uns caras, não vou dizer quem, que agora estão vendo se estou de jaqueta ou não estou Estou de luva ou não estou, estou de calça ou não estou, bota ou não estou Estou brincando galera, veja a ideia é andar bem de boa Estou brincando galera, veja a ideia é andar bem de boa E a gente diminui porque tem um radar Amor Estou brincando Estou brincando Vamos ver onde é que o Sandro vai, vamos seguir o homem, estamos então no campus da Lux Conhece Muito Eu estudava nesse bloco aqui, Sandro F. Aqui no quarto andar. Ali é a administração. Vai na frente, eu não sei onde é que tu quer parar. É, com o fim das aulas, não tem vestibular nada, então tá bem tranquilo. Que é bom pra quem quer trazer, não comentei, crianças pra aprender ou pra andar de bicicleta. De vez em quando eu trago minha filha, vale muito a pena, apesar da distância de farropilha. Eles liberam alguns estacionamentos e bloqueiam o trânsito de carros e motos. Então pra quem quer aproveitar um lugar bonito, olha aqui pessoal. Mostrando um pouco do campus da UCS, pra quem sabe um dia vai vir por aqui ou até estudar aqui. E aí? 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 E aí?